O caralho é o caralho! O caralho é o caralho do Brasil! O caralho é o caralho! O caralho é o caralho! Você lembra no chameiro? Oi Nago! Ô Nago! Ô Nando! Ô Nando! Eu sou Pequete, eu falei de novo, mas subiu! Eu falei de novo, mas subiu! Muito obrigado! Muito obrigado! Obrigado, obrigado! Obrigado, obrigado, obrigado! Obrigado.